Eu me entreguei pra ela, fiz de tudo por ela, até acho que me apaixonei por ela, mas na realidade eu acho que era coisa de momento, coisa momentânea, que depois de um dia ou outro passa, e não é que passou, e foi mais rápido do que eu esperava, sabe o que que nós gosta mesmo? Aí, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter mais de vinte, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter mais de vinte, arsenal de arma, calibre, alto, poder de fome, coleção de carro, apelei, comprei de todas as coisas, como o gol sofresse no contato, tem várias coisas, eu já peguei aumento nível, que era atriz da gold, ela manda uma foto, da lingerie combinando com a unha, eu já respondo na hidromassagem, mando um vídeo na minha cobertura, logo em seguida ela manda um áudio, Saiba, tô indo, tá eu e mais duas, então pode vir, bebê, que tá liberado na portaria. Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter mais de vinte, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter mais de vinte, Tá ligado? Descato, entra as maigotas, na ponta, da língua, travas, meu vulgo é tipo chiclete, sempre na boca das pernas, dormi, tem gosto de nada, vivo, faço conteúdo, de tarde, é só lazer, mas amo, um rolê no trigo, onde encontra as turbinado, onde encontra revoado, uns otários sempre pago, mas eu que como de graça, seleciona cilindrado, tanque, cheiro e meu panhão, Caipirinha de limão, meu horário tá marcado, no Iaco dá um talento, penteado, disfarçado, no pezinho pigmento, eu gosto é de viver, de curtir, de extravasar, pra quando os filhos crescer, ter história pra contar, deixar elas escolher, com quem elas quer ficar, eu de quebra, faço a média, no olhar, vou te ganhar, deixa a bunda aqui pra mim, baby, que eu vou te botar mexendo com esse corpinho, vou te colocar, deixa a bunda aqui pra mim, baby, que eu vou te botar mexendo com esse corpinho, vou te colocar, vou te colocar, baby, vou te colocar, vou te colocar, baby, vou te colocar... Vou te colocar no seu lugar, tá ligado? Dinheiro, mulher, marola, whisky, caixinha, frego